Sobre a antes, as primeiras músicas, quando tu iniciou a carreira, como é que vinha, como é que foi o processo de criação lá, quando tu ainda não tinha noção, quando não tinha um clipe pra ser feito? Ah, pode crer. Mano, eu comecei tipo, muito amadorzão e tipo, sem compromisso nenhum com querer ser músico, tá ligado? Eu não tinha ideia de querer ser um músico, nem sabia que isso podia pagar as contas um dia, alguma parada assim. Não era um sonho que tu falou, vou fazer isso aqui da minha vida. Não, eu nunca tive nenhum sonho, tá ligado? Pra te falar a real, que eu quero ser alguma coisa, eu quero ter algum bagulho. Tá te caindo no teu colo essa? Caio no meu colo, cara. Eu acho que foi um pouco de sorte, foi um pouco de não ter concorrência na época, no nicho que eu tava, foi... Cara, foi um pouco de tudo, tá ligado? Então no começo, quando eu comecei, velho, eu fazia na zoeira, assim, pra mostrar pros meus amigos e tal, como eu te falei antes, quando a gente tava falando, eu comecei no nicho fazendo música motivacional, de musculação, pá, não sei o quê. Aí tinha um blog de um ano, que chama Blog do Betão, existe até hoje, que ele dava dica de treino e tal. Isso em 2011, mano. Hoje, na internet, o conteúdo de musculação é muito vasto, tá ligado? No YouTube tem caralhada de canal de musculação, pá, não sei o quê. Tem até demais, tá ligado? Mas na época não tinha, mano, era só esse blog, tinha um, sei lá, hipertrofia.org, que era um fórum. Eu lembro desse. É, então, hipertrofia.training.sana, esses bagulhos. Então, aí, esse blog do Betão foi o primeiro cara que divulgou meu som, assim, tipo, eu fiz um som que agora eu nem lembro o nome, mano, que foi o primeiro. Era sobre academia. Sobre academia, de zoeira. Eu gravava, você tá ligado na webcam? Aham. No computador, né? Eu botava o Audacity com o fone, né? Pro fone não captar, pro computador não captar a musiquinha tocando junto, aí eu gravava no webcam, tá ligado? De zoeira, total. Não sabia que existia mixagem, masterização, nem se fazia ideia, por exemplo. Mas essa vontade veio de algum lugar, de alguma influência, de alguma coisa que você sentiu. Ah, então, velho, eu sempre fui envolvido com música. Porque a minha família é de igreja, tá ligado? Por incrível que pareça, o meu pai é pastor, tá ligado? Ele é reverente de igreja. E aí o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, eles sempre foram de banda, de igreja. Meu irmão é de banda, até hoje, de igreja. Minha irmã canta pra caralho, tá? Na igreja eles são uns puta músicos, né? É, isso, exato. Pô, meu irmão é um puta músico. A minha irmã canta pra caralho, tá ligado? E eu era o merda, tá ligado? Porque o meu pai, o meu pai me pagou aula de violino, aula de teclado, aula de... Cara, eu fiz aula, tipo, de uns 10 instrumentos e não aprendi nenhum, tá ligado? Eu também fiz vários. Eu desistia, eu desistia tudo, tipo, na terceira semana eu queria, ah, você é uma merda, não quero, eu não gosto desse bagulho. O único que eu me apeguei foi bateria, foi o único que eu... Bateria? Então, o único que eu consegui aprender depois, que eu comecei a aprender sozinho daí, foi violão. Violão eu lembro que na primeira aula que tinha pestana eu fui embora. Pestana é muito difícil fazer. Aí você tem o dedo gordo, tá fudido, tá ligado? Aí é o seguinte, eu sempre fui envolvido com música, tá ligado? Antes de fazer rap, quando era mais menor, eu ia dizer, mais pequeno, eu toquei numa banda de igreja. Depois que eu já sabia tocar guitarra e tal, eu sabia mais ou menos. Aquela arranhação. Aí eu sempre fui envolvido com música e nessa bandinha eu compus algumas músicas, tá ligado? Que a gente tocava na igreja. Era sobre Deus? Era, uns bagulhos gospel, tá ligado? É claro, era. Eu não ia tocar na igreja. Não, era sobre o demônio. O cara se infiltrou na igreja. Exatamente. Exatamente.